Fala galera, o OneFift está no ar e hoje a câmera está com o pai novamente Hoje nós está a bordo do gozão de 804 cavalos, famoso em pedido Vim buscar a câmera no Vitorino, que a gente está fazendo a elétrica do Gol do Lukato Eu estou indo para lá, vamos ver se ele vai rachar para ligar Você é louco de prima, vai Vem quase Para quem ainda não tinha visto Escapizão da massa, comandão 350T Não sei se vocês já tinham visto isso aqui, mas agora o gozão Na hora que dá no corte, olha que delícia A primeira eu esqueci de acertar o botão Aí subiu tudão Mas agora é só no Trau e corte Tome Vizinho porno Chegamos aqui na Lukato Motorsport Que é em frente A oficina do Cachudo Aqui Eita porra A cena valente O para-shop quase caiu E aqui a Lukato Motorsport Quem não se viu Seguindo mais aí Aqui é a nossa oficina Os arrombados Saiu E me deixou aqui para fora Trancado Banho de corno Deve ter ido na AutoZone Então Guarde só um minutinho Que daqui a pouco eu volto Quando eles voltarem Mas isso aqui, olha Dá para ver um pouquinho aqui, olha É a nossa oficina Só cabe um carro para nós mexer, mas É isso Segue em nosso Instagram Lukato Motorsport Chegou Para quem ainda não viu Como está o Gol sem o Envelopamento Toma nessa merda A tinta Saiu tudo no Envelopamento Boa, nossa Mas ele voltou a ser Prata novamente 50 tons de prata Mas é isso Tem que pintar De novo Para fazer uma da massa O capô fica uma merda Para dar choque Ficou uma merda Que saiu tudo no Na hora de tirar o Envelopamento É isso Olha o meu heré Bom dia Olha o gatinho Olha o gatinho Ai Onde vocês foram que vocês me deixaram Foi na auto-exame Caralho, parei o carro com meu filha da puta Não, você não sabe fazer barilha Ele não sabe mano Caralho, dá para deitar um cavalo Mano, cabe uma Hornet ali ainda Vamos lá Lukato O que aconteceu? O Gol voltou? O Gol voltou Quem achou que o Gol não ia voltar Está de volta Pediram, está de volta Está em casa Está em casa E agora? O que tem de Metrânica e tudo Voltou a ser tudo Eu já sei tudo então Mas vocês não sabem Voltou a ser tudo Porque nós montamos tudo isso aqui Voltou a ser tudo como era antigamente Istão, vial original Bloco 1.8 Câmbio original Não tem mais nada de forjado aqui Já era Forjado Era a Race Pro e a outra era o quê? A Race Pro era uma Pandu E a outra era um Data Logger O quê? A primeira que você tinha A primeira FOFT Aquelas... Não... Turbo Pro Era só para biconciliar É a HS Tip show É tipo HS É mesmo E agora vamos precisar partida hoje Entendendo O que tem aqui? É uma PLzinha A PLzinha 42, 48 Mas eu acho que vai estourar já já e... Enfia o quê? Vai ligar hoje? Vou ligar hoje, né? Então é isso Se eu dei que ajudar Não, eu vou ajudar Calma, calma, calma Calma, calma Não vou pagar Calma, calma, calma E aí o Scout tá dando jeito ainda, né? Praticamente Mudou nada do que tava lá da última vez Não, só... Só não tem mais as rodas É Motor de 8.000 cv Aqui tá a seação A gente tá fazendo Banquinho não permanece o mesmo Banco do satanás E... Banquinho do sap... Pô, mostra que a gente tá testando agora o escapamento do carro É, a gente tá testando Isso aqui é o nosso famoso girafo Nós usamos para tirar e pôr o motor do carro E agora vai ser o escape Agora vai ser o escape de... 2 pulinadas quadradas Aí vai ver os milômetrosinho novo da... Cronomac Vai vir os três aqui Tudo de carbono FTzinho vai ficar ali O câmbio de cono ainda tá aqui Gente, é um otário Não Baguncinha de cabe... Vem aqui contar o que aconteceu com o cabeçote dele Vem aqui, você quer contar ou deixa ele contar? Ah, eu conto, mano Tem o seguinte, eu vou explicar Quando você vai pôr um comando maior, você tem que mandrilhar o... O... Os apoios do comando O idiota aqui pegou um 350T, foi enfiar aqui E adivinha Foi apertando, apertando até trincar Esqueci Tinha que mandrilhar Mas... Acontece, toda vida Agora a gente parte pra outro Os melhores são feitos aonde? Na rua Onde tá apertando esse cabeçote? Na rua Eu tava apertando no colo Se eu tivesse na rua, não tinha dado isso É, galera, a gente tem bancada Tem tudo Mas a rua é mais confortável A rua... A rua é nóis Aí, ó, trinquinho aqui Cadê o outro trinco? E aí? Quem quiser... Tive uma carcaça boa aí, ó Se quiser doar É, carcaça 2-0 Porque o menino é um animal Quem quer comprar um pedaço de papel É, quem quiser aí, ó Tô na prateleira, fica bom Eu já vendi um cabeçote O primeiro cabeçote que eu peguei lá, que tava furado Eu vendi no desmanche, deu 25 reais O peso Não, dá pra comprar tudo Dá pra comprar tudo Não, agora Conta a história do motor do carro Como o carro voltou Tudo, que a história é muito boa, mano Puta, mano Isso aí deixa pra um outro vídeo Não, conta agora, mano Não, cara, eu tenho que trabalhar, mano Eu quero fazer essa porra, hein Mas então, conta aí, irmão Eu não sei, você conta Olha, mano A gente tava fazendo a fiação aqui O Lucas já fez o painel do relé E ficou chique, show Olha o painel, ó O que você fez? Até agora O que vocês fizeram, na verdade? Dei da hora que eu saí Ah, vocês foram comprar a peça Né? E o pai fez uns Escote do bico Padrão fifa, tio Vai Agora eu tenho que fazer o resto Então, vocês vão ficar aí no Timelapse aí Que nós é bravo no Timelapse, né? Au! Hahaha Isso aí, rapaziada Você liga aí o que os condenados estão fazendo Mas aqui vai na correia dentada, né? Fazendo merda, né? Vai correr a dentada Qual que é o veredito? É isso aí, mano Até umas três horas da manhã, liga? Liga É louco Eu acho que eu faço duas horas aí Ah, é sério? Mais duas horas? É Pra fazer tudo de bagulho direito? Direito Pra duas horas aí Nesse padrão aqui Você demorou duas horas só pra fazer esse chicote? Eu demorei meia horinha, filho Eu só tenho vinte minutos, mas tem que buscar minha mão do Senai Já não Hahaha Eu sei que eu tava na matação, cara É, cara É de matação, né? Ontem foi jiu-jitsu Caralho, né? Matação de terça e quinta A Véia tá esportista Tá, cara Chame de brava E você só vai ficar filmando Hahaha Vai lá mostrar o que você fez lá dentro O que que eu fiz lá dentro? Só... Ah, mas não tá pronto ainda Tá na gambiarra ainda É Mostrar aqui O antes Eu acho que não vai dar pra enxergar aqui Que tá sem osso Mas tá mó bagunça aqui, ó De fio ainda Não tá nada encapado Vamos encapar já já Painel de relê vai ficar aqui embaixo Ser o antes Mais tarde eu volto com depois Né não, Leitão? É isso aí Agora conta a história do Gol Conta a história do Gol Vai dar boa no vídeo, né? Imagina Não? Imagina Cico feio aqui do caralho Conta a história do Gol Seguinte Eu precisei desmontar o Gol Pra comprar equipamento Ah, tudo E acabei vendendo as coisas Troquei a carroceria no Fusca E o cara que eu troquei a carroceria me chamou E queria vender o carro Aí eu falei Puta, acho que eu não vou ter grana pra pegar, né? O cara mandou 2 mil reais na carroceria Aí abraçou eu, Dente e o Gustavo Aí como eu queria montar o carro Tipo, fortinho Já embicado Tudo que tinha no carro Os caras, não, não quero Aí eu acabei pegando o carro de volta Aí tava só com carroceria Aí papo vai, papo vem Consegui vender um carro que eu tinha O Fusca branco, turbo Peguei a grana No dia que eu vendi o carro Apareceu uma Paraty Que tava com essa mecânica aqui 1.8, FT250, tudo Por 3 mil reais Suspensão a ar Isso, tinha suspensão a ar Aí a gente pegou Foi pra Campinas ver o carro Isso a gente já foi com guincho Não queria saber se o carro tava bom Se tava ruim Chegou lá, o carro bateu, pegou Falei, nossa, é isso Pagamos o carro e voltamos No dia seguinte Já depenamos o carro inteiro Só ficou a carroceria e a suspensão E aí foi Desmontamos o motor Fizemos o cabeçote Quando a gente chegou lá A gente chegou lá, abriu a tampa do reservatório Isso, primeiro o cara ligou Já deu no corte ligado Tipo na primeira partida Então imagina como o cara moia o bagulho Aí o carro tava com a junta do cabeçote queimada Aí a gente pegou e refez o cabeçote Tiramos o carter pra conferir Conferimos tudo, tudo certinho Nada de moída, de bronzina, nada, tudo certo E montamos de volta, pintamos né E tá aí Esse é o resultado Eu acho que vai ficar bom Pausa pra pizza aqui ó Fala aí Top Não é um chiquinho, mas é uma pizza né Fala aí então E essa pizza é da boa ou é da ruim? Pô, da Assembleia é chique hein Quem veio trazer? Para a raia né É Pizzinha Mano, é que a gente come lá todo dia né É sempre parmesana Aí Parmesana é um pedaço de pizza né É Parmesana é bom não é? Porra Fala aí Batiu Quantas pizzas você achou que eu tinha comprado velho? Mano, achei que tinha uns 10 né Para a raia falou mano 107 Eu falei caralho mano 107 reais? Eu achou 170 você falou É Aí esse filha da puta aí mano Não sabe falar tem um bob na boca mano E é isso, pizzinha pra nós Voltamos pós pizza Já estamos Já estamos quase finalizando aqui já A gente não gravou mas tá quase Quase não né A gente já ligou tudo por fora aqui só para Dar aquela partida no carro Ver se funciona tudo Porque se passar a maria náutica depois que deu é ruim hein Ai f** Ai f** Ai fi Ai o locatinho Mas é isso, tá quase pronto Já busquei minha vó Tá tudo ligado, já buscou a vó dele no Senai Só falta colocar o distribuidor aqui E passar os negativos E ligar os cabos de velas E ligar os cabos de velas O O Periquito maluco aqui tá Periquito maluco Tá Tá Dando finalmente aqui dentro no 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 bagulho de óleo aqui para não vazar no Reloginho de marcador de óleo Deixa eu iluminar aqui pra vocês Ai O O painelzinho Vai ficar escondidinho aqui atrás Tá tudo ligado A F Thompson tá aqui já Ligadinho Tudo pronto Pra dar aquela Já colocamos o pós-chave ali Que o menino tá enjuvado Que pós-chave? Pós-chave não no Chave geral Chave geral Já ligamos a chave geral cara Meu carro agora tem chave geral Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Vem na verdade de rodas né Mas a gente não vai falar ainda né Que é surpresa Surpresa motherfuckers E é isso Aí eu vou pegar Vou ter que pegar a bateria do carro lá Tem Isso aqui não tá precisando? Não Isso aí tá mais morto aqui ó Então vou ter que pegar a bateria do carro lá e Eu volto com a Com a partida E aí que que falta? Faltar tudo ainda Faltar tudo Vê se vai funcionar E se funcionar vai fazer tudo de novo Não mas isso aí tá mais fácil Mas tem que ver se vai funcionar primeiro né Quem mora aqui é ele fio né É só ir embora É É Você não vai embora É Eu acho que eu vou Não tem espaço não mamonha Ó Na sola do van Skateovoo 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 Então você não vai voltar porque você vem de carro É É Capaz Então quebra o vidro mano que nem Velocity Furiosa Mano quebra um vidro depois nós arrumamos um vidro pra cima É o teu do Fusca tem três de Fusca mano Pô eu tenho mano eu tenho dois vidros de Fusca ainda mesmo Vai teste um Liga aí Ó Armou a bomba Boa Chique show Vamos ver se tem rotação Ah tem que ligar os cabos lá né Cabo de vela É só ligar a bobina que ninguém tudo Os cabos de vela né É Bomba Ft Não tem álcool né Não vai pegar Bomba Filha da puta Bomba Ft ligada Algum condenado Roubou os cabos Uhum Parça eu coloquei o dedo na bobina né E os cara deu um toquinho lá no coisa mas tomei um tranco vixi Deixa eu ouvir deus Meu dedo chega tá doendo aí Tá preso aí Vou botar um pouquinho porque não vai pegar a primeira né Porque a gente mudou tudo o ponto Vai ter que calibrar o ponto Galera a sensação tá assim porque nós estamos fazendo o teste Espera que vai passar tudo a manta na ótica aí Nesse vídeo ainda Você gostou? Que nojo Que nojo Pelão e cabelão E aí Matia? Ué Eu acho que não pega não Partida número 1 Eita motor de arranjo E aí E aí E aí E aí Não tem ignição Não tem ignição Não tá lendo o ponto Não tá lendo tipo Não tá lendo tipo Lembra que tinha na sensação É Inverteu Inverteu o que? O distribuidor O que? O que que tá ali? Acho que tá errado O que? Inverteu Primeira Primeira partida não foi Vamos Checar tudo que podia estar errado Não Eu acho que liguei Não Caralho Tudo que dá pode dar errado aqui Vamos ver O que tá invertido aqui Vamos lá galera Agora parece que vai Parece que era só o fio invertido do distribuidor ali Tá E vamos ver Tentativa 2 Parece que agora vai Partida número 2 Tentativa 2 Tentativa 2 Tentativa 2 Tá com pouco álcool E aí Que velho de guerra Tentativa 2 Deve usar o tin A gente tinha na obra Tipo O que 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 bodeu é assim? Peraí Que danca Joga a WD, caralho Joga a WD Pó. Pô. Vai filho Isso daí é de WD Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá é de óleo de combustível de óleo no coletor E aí então tô igual você hein mano eu falei falei que essa falei que essa porra ligava hoje agora tem que organizar o senhor agora é você agora é você aqui na missão o outro vai buscar mal no jiu-jitsu e você vai eu vou tacar a marcha ali ali ela nossa caramba não funcionou mano a marcha é isso galera funcionou de primeira então praticamente porque só foi a o fio invertido ali então bateu pegou a primeira motor montado bagulho não acertei o ponto ainda vai ter que passar só por água no bichano colocar a pressurização e quinta-feira tem arrancada e quinta-feira a gente tá na arrancada e vem roda não essas rodas que tá triste e vem Dino vem Dino é vai ter Dinos Day vamos organizar aí e 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 aí Ixi, mano Eu acho que eu vou pegar de arco solto Mano, ele que bateu a chave Era pra bater na hora que a gente tivesse ligado, cara Pra assustar o menino É isso Mas é isso Então ligou, show elegante Mas vai arrumar a aviação ali, ó Deixa eu ligar até ali Não tô vendo nada Arrumar a aviação Passar tudo a manta do Jarigusso lá O bichão comprou 8KM de manta náutica aqui, ó Quem é winner, você precisar de manta, tudo Cara, tem um monte aqui Já faz precinho Faz precinho que ele comprou 8KM de manta Mas o caminhão caiu, velho O caminhão tomou A tubinona tá aqui já Só passar as pessoas lá E isso Começa a apresentar um show de reggae aqui agora Tamo na tabacaria E aí, finalizaram? Finalizamos, né? Na velha é top E aí, ficou chique, pás? Tudo na malha, hein? Mostra aqui, dá a luz, hein? Olha aí Tudo na malhazinha agora aqui, ó Malhazinha agora aqui, ó Malhazinha náutica, solcano Com o terminalzinho aqui, ó Retrate, tudo na malha Chique, show, elegante Cadê tem mais aqui? Tem mais umas malinhas aí, ó Tudo, passando tudo certinho Vamos organizar aqui tudo certinho agora aqui E lá dentro, o que você fez? Alguém ficou com o painel de reggae no lugar Como o Luká tá falando aqui Deu pra, cortou aqui sem querer na GoPro Terminado de organizar os cabos aqui dentro Vai ligar o tristep, o ponta giro ainda Aqui nos fios A O painel de reggae ficou lá dentro Chique, show, elegante Tudo certinho O botãozinho de chave geral Funcionando já Aqui esses botão de caça aqui Eu não sei o que que é Acho que é pra ligar corneta Subwoofer E aqui a suspensão ar Zoeira, isso aqui eu não sei o que ele vai fazer aqui ainda E tem mais que montar os manômetros aí O botão de turbina O botão de óleo já tá aqui E Precisa tampar o pouco da Suárez também Que riu E isso aí, o resto já é Agora ele tá terminando de montar A suspensão aqui desse lado Vai baixar o carro Manobrar Que Ele fez o favor de quebrar a manobra do Quebrou a lavanda de câmbio Entrando na garagem Ele bateu no chão Quebrou O que 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 quebrou, Lucas? Quebrou um Tipo uma cruzeta É, quebrou um bagulho Lá do aqui Engata as marchas Então não dá pra sair com o carro Falei, Lucas O que você tem que falar Fala tchau pra galera aí Fique feliz Que Deus que o diabo tá de férias O bagulho tá top Esquece Tá feliz? Aí Xandão, quero você, hein? Vixe Que fácil Quero você, hein Xandão Tá bom, né? Então tá É nóis, chique show Mais uma pista Valeu, Firti É nóis Ah, não Achei que era pra finalizar Então finaliza aí Fala pro pessoal curtir, compartilhar Se inscrever Curte, compartilha Segue o Denton no Instagram Peraí, como que tá? No tal do Dentinho Não É, segue o Oficina, caralho É Arroba Lucatomotorsports É isso Fala do botãozinho novo Que agora dá pra ajudar Não tem o botãozinho? Eu esqueci Eu não sei o nome do botão A gente não é esse comentário chiquinho, cara É, tem um botão novo aí Que dá pra ajudar os meninos aqui no canal Isso Clica no botãozinho aí E ajuda os moleques Na descrição vai ter o pix do Denton também Pra apagar o lanche Valeu, valeu É isso então galera Valeu Filti é nóis